O FADISTA O FADISTA O FADISTA O FADISTA O FADISTA O FADISTA A DOA No一個 O FADISTA O FADISTA EM CR Wait O FADISTA O FADISTA O FADISTA Did guia Diz-se meu ouvido, quando o passado lembrou e conseguiu. Quando entrei, entrei com mil ansiedade, mas se me matar saudades, com mais saudades, Deu-me ter exigido, mas eleito, a cristagem, quizá, de o federal intercântico. Ele entrou-te à volta e, falando desta sorte, me abraçou uma guitarra e se encheu com uma amiga. Ao lado esquerdo do peito, em excelência do rio, cada fanista gentil. Lembrou-se de uma cantiga que, outra hora, o sorrisou, mas a emoção embargou toda a sua voz amena. E o pôr, cheio de pena, não pude cantar chorou. E o pôr, cheio de pena, não pude cantar chorou. Diz-se meu ouvido, meu irmão! Obrigado.